Que lições podemos tirar deste momento de recolhimento? Tempo partido, uma nova chance para a humanidade? Como a humanidade está se preparando para receber este novo tempo? O livro em cena traz hoje poesia em tempos de vida. E pandemia, da escritora, advogada e professora Ivanilde Moraes de Gusmão. As narrações e cenas serão feitas tanto pela autora, quanto pela escritora e poeta Bernadette Bruto e pela escritora Colli Holanda. As perguntas lançadas no início do programa serão feitas não só à escritora, mas como também a todos nós, sobreviventes de um momento tão difícil, mas também de um momento de aprendizado para a evolução de todos nós como humanidade. Ivanilde Moraes de Gusmão é uma ávida escritora e estudiosa do comportamento humano. Possui vários livros lançados e diversas participações em coletâneas nacionais e internacionais. Além disso, estudiosa da obra do filósofo Karl Marx, há mais de 40 anos. Ivanilde Moraes de Gusmão, seja muito bem-vinda ao livro em cena. É um prazer enorme ter essa grande escritora aqui conosco, fazendo parte desse quadro. E a minha primeira pergunta para você, nesse momento de recolhimento, como você acha que isso interferiu, que vem interferindo no teu processo criativo? Você que escreve sempre, que escreve todo dia, que estuda todos os dias. Ah, primeiramente, olá, muita saudade de vocês. Pois é. Aí, veja, essa pergunta, ela é muito ampla, mas eu vou tentar responder o seguinte. É um momento de recolhimento não só físico, mas da alma, principalmente para as pessoas que gostam de estudar, de pensar, de pesquisar. E é um momento que todo mundo deve aproveitar para se humanizar, sobretudo com solidariedade e afeto. Você que tem um conhecimento, assim, profundo e procura se aprofundar mais no comportamento humano, né? Você acha o quê? Que tipo de aprendizado a gente está tendo? Nós, né? Sim. Estamos tendo neste momento. Eu acho que tem algumas pessoas que estão mais atentas a isso, né? As pessoas mais sensíveis estão mais atentas a essas mudanças. E tem as outras que estão passando, assim... Vamos passar. É, vamos passando, deixando passar. O que é que você tem sentido? Veja, veja, Taciana. Eu acho que essa questão, ela abre três vertentes. Primeiro, para os pensantes, para as pessoas que gostam de estudar com a gente, ter um espaço de estudo, é um momento muito importante de reflexão para aprender o que está acontecendo, compreender e apresentar algumas perspectivas ou algumas propostas. Para aquelas pessoas que só visam viver o momento, está muito bom, porque elas estão muito felizes. Agora, aquelas pessoas que elas precisam, inclusive, compreender a própria vida e ao próprio momento a que elas foram submetidas, essa está muito difícil. E a gente tem um compromisso com essa realidade e esse momento histórico. As pessoas que têm mais essa visão que você tem estão aproveitando o momento, né? Para se aprofundar e tentando entender mais sobre a vida, sobre o quanto a gente ainda precisa evoluir. Ivanilde, você começou a publicar, você tem muita coisa escrita, mas você começou a publicar seus livros a partir dos 70 anos, não foi isso? E neste ano agora, 2020, no início da pandemia, você organizou uma coletânea, né? Tempo Partido, foi uma coletânea que reuniu 125 participantes. Você fez um livro Súplica ao Sol e um livro em homenagem às mulheres, não é isso? O que fez você lançar agora poesias em tempo de pandemia? Olha, esse momento, ele foi tão importante para mim que eu fico assim, até me arreciosa de dizer que eu estou muito feliz. Porque muitos anos de estudo, que eu sempre fui uma leitora, muito voraz. Mas, olha, enquanto todo mundo sofre, eu sofro pelo que está acontecendo com o mundo. Mas dentro de mim, dentro da minha humanidade, é um momento muito importante de humanização de mim própria. Então, o que é que aconteceu? Como eu já tenho muito material no computador, o meu computador parece uma mina de vários minerais, não é nem de um só. Aí, então, a ideia, a ideia de Tempo Partido foi logo no começo. Eu cheguei de uma viagem no dia 12 de março, no dia 13 eu não pude sair de casa mais. Aí, então, no primeiro momento eu fiquei assustada, mas depois eu comecei a perceber o movimento do universo e das pessoas e o comportamento. Aí, então, eu comecei a estudar. Aí, tive essa ideia. Aí, liguei para a Salete, que é a editora, e a Tempo de Estilo, Novo Estilo. Aí, eu pensei, ela disse, genial, vamos fazer. Aí, a gente, ela preparou o convite, a gente preparou junto e soltou na internet. Foi muito interessante porque não foi uma coletânea só para escritores. Foi uma coletânea para sentir o momento de várias pessoas. E isso foi patrocinado por ela mesma, por Ivanilde, e foi um, vai ser um registro, né? Um registro desse momento que foi no primeiro ano, realmente, da pandemia, né? Além disso, ela ainda fez, participou de várias coletâneas, né? Porque... Acho que umas 40. Só nesse tempo de pandemia? Sim. Então, a produção desta escritora é muita. Ela tem muita coisa escrita já e está aproveitando esse momento também para editar, né? Publicar os seus livros também. Gente, vocês ficam muito encantados com uma escritora como essa porque ela não para. Ela estuda todos os dias, ela escreve todos os dias. E é um prazer muito grande ter ela aqui para falar um pouco desse livro, né? Eu sei que é muito pouco, né? É muita coisa para se falar sobre Ivanilde, mas a gente vai conhecer mais um pouquinho dela, aos pouquinhos, aqui no nosso programa. Eu só queria dizer uma coisa, posso? Pode. Quando você me chama de escritora, eu fico procurando na cabeça essa personalidade e essa personagem. Na realidade, eu digo que eu sou uma operária das letras e uma artesã das palavras. E estou tentando exatamente formar um quadro, uma teia, uma malha, onde todas as pessoas que acreditam na humanidade possam se unir para a gente tentar dar um rumo a esse novo mundo que está vindo. Ele ainda não emergiu, né? Ele está sendo anunciado. É, pois é. E Ivanilde, ela não gosta de se chamar de escritora, como qualquer bom escritor também não gosta de se chamar de escritora. Porque o escritor está sempre evoluindo, ele nunca vai estar pronto e ela nunca vai chegar aqui para dizer que é uma escritora. Mas ela é uma escritora e estudiosa. Olha, eu estou assim, só quero dizer da minha emoção e do meu prazer imenso de estar, pelo menos, retornando ao campo de batalha, que é o campo do estudo divulgado para todo mundo e com todo mundo. Prazer é todo nosso, gente. Então, vamos lá, vamos ver as nossas cenas agora. Estavas sempre a meu lado, sorrias para mim quando tentava ler para ti, só letrando, as palavras que tinha aprendido. Não se apresse, dizias, eras um grande incentivador dos estudos, sempre a exigir dos filhos que estudassem. Mas fui a única que teve a oportunidade de escolher esse caminho, trilhando todas as etapas. O mais importante e significativo foi quando, de repente, percebi que podia escrever, não apenas relatórios, provas de aluno. Sabias que escolhi ser professora? Quando criança, faz muito tempo, gostava de ir na janela do seu quarto, olhar o céu e se imaginava uma estrela iluminar a estrada que um dia sonhava em percorrer. Como seria essa caminhada? Não tinha a menor ideia, mas tinha certeza do que queria. Mesmo que se transformasse em um pássaro, viajaria pelos ares, atravessando o infinito, sentindo o vento e, em algum momento, pousaria lá longe, para além do horizonte. Assim, depois de muito caminhar pela vida e pela história, quando já tinha quase 40 anos, começou a formar sua pequena biblioteca com prazer. Hoje, com quase 40 anos, tem praticamente todos os livros que gostaria de ler. Mas os seus preferidos são de filosofia e história. Ah, como gosta de Eric Hobsbaw e os socráticos. Como se deleita com Nietzsche e de literatura, gosta mesmo é dos clássicos. Passa horas intermináveis com seus livros. E escrevo quase todos os livros que gostaria de ter escrito. Ouviu chamar seu nome. Aproximou-se e recebeu autorização para visita. O bilhete de entrada número 361065. A atendente, após a formalidade, mostrou o mapa por onde devia ir para chegar ao destino. Chegamos. Chegamos. É aqui. Parou. O sol agora se mostrava em sua nudez dourada e maravilhosa. Após dias de chuva. Trêmula e assustada, não ousava falar. Sua voz morria na garganta. É preciso ter coragem de produzir livros que falem de coisas belas. Tornar a escrever palavras que falem de amor. Voltar a acreditar na humanidade. Deslumbrar-se com toda a beleza do mundo. Com o trabalho que produz a farinha e o pão. Na longa caminhada, em termos de humanidade, ainda estamos na infância. Cotidiano em quarentena O cotidiano me assusta. Assim é que me sinto atravessar o dia a dia nesse recolhimento, sabendo que os dias, como todos os dias, foram de expectativas e dores, à espera de amores carregados de dissabores. Mas quem sabe um dia, trazendo tristeza, possa aumentar no dia sua grandeza e me fazer sentir a dor com leveza. Grandeza, grandeza de vida, grandeza de sonhos, grandeza de tudo. O que já sou e o que já somos simplesmente, náufragos da vida. Quem sabe da vida? Quem sabe da morte? Quem sabe dos sonhos? Quem sabe da sorte? Sei apenas que vivo. Viver nesse tempo de dor e medo, sem saber o que virá amanhã. Sabe-se apenas que tudo se transformou em medo, sem sonhos, sem expectativa. Só o silêncio define uma dor que alcança a alma e marca todo o corpo. Só uma certeza entre a vida e a morte, a luta pela humanização. Nesse tempo de quarentena, uma solução apenas. Mergulho no silêncio, alcançando a alma em busca da palavra que, com poesia, ajude a atravessar esse momento. Apenas isso. Se um veleiro repousasse Na calada minha mão Sopraria com sentimento E deixaria seguir sempre Com o meu coração Meu coração A calma de um mal Que guarda tamanho o segredo Diversos naufragados E sem tempo Ventos e velas Vida que vem e vai A solidão que vem Me arremessando contra o cais Ventos e velas Vida que vem e vai A solidão que vem e arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento E deixaria seguir sempre Meu coração Meu coração A calma de um mal Que guarda tamanho o segredo Diversos naufragados Diversos naufragados E sem tempo Ventos e velas Vida que vem e vai A solidão que vem e vai A solidão que vem e arremessando contra o cais Ventos e velas Ventos e velas Vida que vem e vai A solidão que vem e arremessando contra o cais Ventos e velas Ventos e velas Vida que vem e vai A solidão que vem e arremessando contra o cais Ventos e velas Vida que vem e vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto